Ai, vem, é a tropa da PPL, porra Os Linha de Frente, Alfa, MPC e Kessley do Martins Só cria bolado, porra Trombeu uma patricinha, aqui no baile, oi da pedreira Ela vem com as suas amigas, na intenção de fazer besteira Elas é safadinha, essas piranha, tudo sapeca Vou te levar pro QG, vai ser só pau na feira Tom Tom, menina perversa, é pau na sua pereré Joga essa bunda pra mim, porque sabe que eu tô de peso Tom Tom, menina perversa, é pau na sua pereré Joga essa bunda pra mim, porque sabe que eu tô de peso Ela sabe que eu tô de peso, e eu dou tap na bunda dela Se joga na cama, então fica de 4, bicho, balde e te penetra Se joga na cama, então fica de 4, bicho, alfa te penetra Nós penetra, 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 vem pra PPL e nós come sua tcheco Nós penetra, 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 vem pra PPL e nós come sua tcheco E nós penetra, penetra, vem pra PPL e nós come sua tcheco E aí, dezoitinho! Bola, bola, bola com os cria que vai te deixar portão Que o bonde da pedreira aporta groca e rajada Desca xarequinha porque os meus cria amados Desca xarequinha porque os meus cria amados Ela vê o meu bonde de okra e fica toda emocionada Vai jogando, vai jogando, em cima da grocada Vai jogando, vai jogando, em cima da grocada Desca xarequinha porque os meus cria amados Desca xarequinha porque os meus cria amados Ela vê o meu bonde de okra e fica toda emocionada Ela vê o meu bonde de okra e fica toda emocionada Só com os cria da pedreira que eu me sinto em casa Eu vou jogando, eu vou jogando E em cima da gocada Eu vou jogando, eu vou jogando E em cima da gocada Quando eu broto na PPL Os cria me deixa forte Por isso eu sarro na gloca E por isso eu jogo na gloca Por isso eu sarro na gloca E por isso eu jogo na gloca Minha tropa já sabe bem que ela se amarra no perigo Quer o alf-MPC Só porque é envolvido Quer o Kessley do Martins Só porque é envolvido Pergunta o que ela deseja O que ela prefere É sarra na gocada dos menor da PPL É sarra na gocada dos menor da PPL O sonho da maluca é sarra na gloca do chefe O sonho dessa doida Sarra na gloca do chefe Pergunta o que ela deseja O que ela prefere É sarra na gocada dos menor da PPL É sarra na gocada dos menor da PPL O sonho da maluca é sarra na gloca do chefe O sonho dessa doida Sarra na gloca do chefe Aê, tá ligado né Aê, tá ligado né Aê, tá ligado né Aê, tá ligado né A CIDADE NO BRASIL